Um problema para falar do passado. É muito fácil a gente falar do passado, onde existe uma cultura regional forte. Quando eu falo do passado de São Paulo, eu sempre lembro dos bandeirantes. E não é à toa que o bem cultural, talvez, dos mais destacados que existe em São Paulo, é a famosa Casa do Bandeirante. Mas, uma casinha singela, simples, não tem nada de ouro, não tem nenhuma talha, não tem nada de uma joia rara, nenhuma baronesa morou ali naquela casa. Talvez, para ter um certo lustre, lembrar que o Grito de Ipiranga aconteceu às margens do rio que fica em frente à Casa do Bandeirante, o famoso rio Ipiranga. E, nas suas proximidades, o imperador, antes, não é a príncia do Brasil, antes de ser imperador, deu o grito que simboliza a independência nacional do Brasil. Mas a casa é muito singela. No Rio de Janeiro, os bens culturais tombados normalmente são valiosos. A talha dourada da Igreja de São Francisco da Penitência, monumentos de artistas conhecidos, e assim por diante. Quando são lembrados, eles são lembrados menos pelo seu interesse local, e mais pelo que eles representam para uma história larga, aquela que se localiza em uma dimensão em que a gente não sabe muito como se localizar. No início do IFAM, do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IFAM, o IFAM produziu vários livros sobre bens culturais, em várias partes. No Rio de Janeiro, foram produzidos dois livros. Eu não vou aqui cansar vocês. Mas, por exemplo, em São Paulo, um autor chamado Luiz Saia se dedicou a falar da moradia. Ora, que moradia era essa? Era a moradia paulista, famoso livro dele. Moradia singela, que fala da cozinha, que fala de como se cozinhava, e assim por diante. No Rio de Janeiro, foram publicados dois livros sobre o Outeiro da Glória, a famosa igreja do Morro da Glória, no Rio de Janeiro, e outro livro sobre a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, uma daquelas igrejas barrocas do Rio, cheia de talha dourada, como é a igreja do Mosteiro de São Bento. A igreja do Outeiro da Glória foi escrita pelo arquiteto Silva Teles. O livro sobre a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência foi escrito por um historiador chamado Mário Barata, foi meu professor. Mário Barata, sobre a Ordem Terceira da Penitência, ele termina na conclusão do livro dizendo que a sua talha parece ser mais erudita que a da famosa igreja de São Francisco da Bahia, sublinhando, assim, a influência italiana de sua concepção e a situação artística de unidade com a metrópole que merece, literalmente, a designação de arte luso-brasileira. Ora, existe alguma coisa mais carioca que o convento de Santo Antônio? Aquela onde todo carioca, no Largo da Carioca, sobe no dia de Santo Antônio para festejar e pedir o casamento, agradecer o casamento, agradecer o namoro, sonhar com o casamento, agradecer o casamento dos pais, coisa mais singela e íntima que essa. E o livro traduz o seguinte, a talha é mais rica que a da Bahia. E é tão rica que coloca esse monumento no plano da metrópole, mesmo sendo obra do mundo colonial. e termina dizendo que não se trata de arquitetura carioca, como os mineiros fizeram no patrimônio, como os paulistas fizeram em São Paulo, como os pernambucanos fizeram no patrimônio em Pernambuco. Termina dizendo que se trata de um bem de arte luso-brasileira. Não é carioca. Em lugar nenhum está escrito no livro que ela é carioca. por acaso ela está na cidade do Rio de Janeiro. Mas ela é melhor que a da Bahia. Se integra com a da metrópole. É um exemplar de arte luso-brasileira. O que eu quero dizer com isso é que no estado do Rio de Janeiro falta sabor local no patrimônio. Não é da nossa tradição valorizar o nosso bem cultural porque ele tem um sentido local. A gente gosta de dizer que Macaé era a terra de Washington Luiz. Mas, por sorte, no Solar dos Melos, a gente sabe também que era a terra de Antônio Alves Parada. Por isso, de um lado da parede fica o Washington Luiz. Mais de outro, fica o retrato do nosso querido historiador da cidade de Macaé. Isso é muito raro no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a lembrança de Washington Luiz é um bom exemplo de como também em Macaé facilmente a gente gosta das coisas porque elas ultrapassam a dimensão local. É o caso do Duque de Caxias também. Mas, essas lembranças, claro que elas são importantes, mas elas traduzem como nós costumamos valorizar no Rio de Janeiro o nosso patrimônio cultural. Hoje, eu fui comer aqui no restaurante aquilo que eu comi muitas vezes em outras ocasiões do Brasão e me dei a conta que chama feijão tropeiro de virada paulista. O garçom tentou me convencer por que era paulista, porque o feijão é assim, o mineiro é assado, não sei o que, etc. francamente, eu adorei as explicações dele e a gente não vai discutir se o feijão tropeiro é mineiro ou paulista. Mas o fato é que o Rio de Janeiro é o lugar das tropas mineiras, porque as tropas mineiras saíam de onde para onde? Elas chegavam em Minas para levar alguma coisa para Minas, saíam de Minas para trazer alguma coisa de Minas, não é verdade? E para onde elas levavam e traziam? Para o Rio de Janeiro. Daí, o caminho de Tiradentes ser um caminho que para, atravessa o estado do Rio de Janeiro. e o nosso feijão tropeiro que é tanto mineiro quanto fluminense termina sendo chamado de paulista. Ora, o que eu quero chamar a atenção é, sobretudo, para esse nosso desafio fluminense de afirmar que o nosso patrimônio é de todo brasileiro. Isso é maravilhoso. mas ele também tem alguma coisa que é só nosso. Eu digo isso porque o nosso estado provavelmente é um dos estados que tem a história política mais esquisita do mundo. Primeiro, porque ele foi uma capitania hereditária. Aí, houve um problema lá com os franceses, o rei mandou umas tropas para cá e ocupou a capitania que ele tinha dado para outros, sem avisar o outro ele construiu outra capitania. Aí, a família do Martim Afonso abriu o processo lá, tem 200 anos de páginas, lá na Torre do Tom para a gente ver e que a gente não sabe o resultado. Mas que a família reclamou. Como é que o senhor me deu uma capitania e, de repente, construiu uma capitania real aqui e não avisou ninguém nem me indenizou? Que era isso que eles queriam, evidentemente. Não é? Depois, colocou um capitão-mor chamado Estácio de Sá para distribuir umas seis marias. ninguém disse onde é que estava escrita essa tarefa dele, mas ele distribuiu. Aí, essas seis marias tiveram que ser validadas pelo governador geral da Bahia. Então, são as únicas seis marias do Brasil, provavelmente, que têm duas validações oficiais. primeiro no capitão-mor que ninguém sabe exatamente quem era, o tal do Estácio de Sá, que dizem que era sobrinho do governador, mas também a gente não tem prova nenhuma disso. E, depois, além da assinatura do capitão-mor, tem a assinatura do governador-geral dizendo que aquela seis marias tem validade. Documento raríssimo na nossa história, porque, normalmente, essas seis marias não eram distribuídas assim. Ora, depois, tem um outro governador, o Antônio Salema, que passa a ser governador da repartição do Sul e se cedia no Rio de Janeiro. Bom, e aí a história termina complicadíssima, quando a capital vai para Brasília e cria o Estado da Guanabara. E aí, depois, vem a fusão em 1975, que vai fazer 40 anos, ano que vem, em 15 de março de 2015. E aí, a gente tem esse Estado, que também foi governado pela corte logo depois da independência nacional, ainda a província, a província fluminense. E só depois de 1835 é que ela passou a ter um governo autônomo, como eram as outras províncias do Brasil. E aí, você chega no arquivo público do Estado do Rio de Janeiro e você encontra os documentos da cidade do Rio de Janeiro. E aí, você chega no arquivo da cidade do Rio de Janeiro e você encontra os documentos do Estado da Guanabara, que deviam estar no arquivo do Estado do Rio de Janeiro. E aí, você chega no arquivo nacional e você encontra os documentos que deviam da capitania do Rio de Janeiro, que afinal de contas é o passado colonial do Estado do Rio de Janeiro. É o único arquivo público estadual do país cujos documentos coloniais estão no arquivo nacional. Todos os outros estão no arquivo da Bahia. O argumento é o seguinte, o governo geral estava no Rio de Janeiro. Bom, mas o da Bahia ficou muito mais tempo na Bahia e ninguém carregou os documentos da Bahia para o arquivo nacional. Os documentos da Bahia continuam na Bahia, mesmo na época do governo geral e dos vice-reis da Bahia. O que eu quero chamar a atenção é que essa nossa história ímpar termina gerando um conflito de interpretação sobre o nosso patrimônio cultural fluminense. Será que ele existe? Por quê? Quase sempre ele se transforma num patrimônio cultural que se torna nacional ou até luso-brasileiro como disse o Mário Barata. E esse talvez seja o nosso desafio atual porque em grande parte desde a constituição de 1988 e a mudança dos sentidos de patrimônio e da política cultural no Brasil o patrimônio no Rio de Janeiro está se tornando cada vez mais local. E aí eu conversava há pouco com o meu amigo e colega Marcelo Abreu aqui e falávamos de Carapebus. O patrimônio cultural de Kissamã, de Carapebus, Conceição de Macabu é exclusivamente deles e de Macaé exclusivamente macaense hoje diante das mudanças da configuração política. É possível contar a história de Macaé sem falar de Kissamã? É possível falar de Kissamã sem falar de Macaé? De modo que talvez o nosso desafio contemporâneo seja descobrir que o nosso patrimônio cultural não é apenas municipal. Ele é importante também para uma dimensão coletiva mais alargada. Ora, mas aí eu já estou no terreno onde eu comecei. Patrimônio é, sobretudo, interpretação. E eu vou terminar aqui convidando vocês a pensar sobre as possibilidades da gente interpretar o nosso patrimônio. E mais do que isso, certamente, eu estou certo aqui junto do presidente, da vice-presidente da Fundação Macaense de Cultura. Eu tenho certeza que essa interpretação é fundamental porque ela vai condicionar as políticas de patrimônio cultural em cada município do Estado do Rio de Janeiro. Para não dizer de cada paragem onde o patrimônio se colocar como uma interrogação. o nosso maior desafio hoje, talvez, além de afirmar o patrimônio como processo, tanto quanto o produto, ou até mais que o produto, e enfatizar o fato de que patrimônio é, sobretudo, interpretação e produção de sentido e que isso a gente não faz sozinho, isso a gente só faz coletivamente. Pensar que o patrimônio é tanto ou mais que o passado, presente, certamente isso faz com que a gente imagine uma política de patrimônio que não se resume ao antiquarismo, que não pode se resumir ao culto da relíquia, mas deve ser, sobretudo, um patrimônio que é vivo porque todos nós nos reunimos em torno dele. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.